O Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vos perdem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante esta oração as nossas mais prementes necessidades. O Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe de Deus, Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Senhor.